E aí é isso aí galera 17 e 3, percorremos 547 km, chegamos aqui no último pedágio do estado de São Paulo o pedágio aqui tá custando 4 reais e 70 centavos para motocicleta né Márcia? Isso, olha o nome da atendente, a atendente, Márcia, isso tá muito longe, 3 motos tá, essa e as duas, cadê o Davino, tem mais uma, cadê o Davino pai, ela tá vindo ali ó, tá vindo ali É, lá na Castelo e na Regis, na Castelo não pagamos nenhum pedágio, e na Regis pagamos, na Regisão, na Raposo, pagamos 4 pedágio lá, primeiro foi 3 e 80 né Márcia? Passar um de cada vez né? Vai, um de cada vez tá? O pedágio, o pedágio lá na Raposo, o pedágio na Raposo foi 3 e 80, primeiro né Márcia? Sim, 3 e 80, o segundo foi 4 e 10, o terceiro 4 e 30 e o quarto 5 reais né Márcia? Vai fazer isso, Davino passou? Não tô vendo ele? Aqui tá bom E o quarto 5 reais né? Isso E agora desse lado de cá passamos o primeiro, 4 e 70, aí vamos fazer a travessia aqui, aqui embaixo tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, a 500 metros né Márcia? Isso Tá dando uns raios ali, a Márcia falou que hoje ela vai conseguir tomar um banho de chuva hein? É Vai conseguir ou não Márcia? Aí na frente vai estar Vai tomar um banho de chuva ou não vai? Vamos Vai Márcia, vai ter que tomar hein? Vamos ter que tomar Aham E vamos dando até breve aí o estado de São Paulo né Márcia? Isso Tô dando até Tô no pezinho no Paraná agora É, vamos atravessar o rio Paranapanema O rio Paranapanema, devisa de estado, Paraná-São Paulo E aí tá o riozão, riozão Paranapanema Que tá com nível bem baixo hein? É Já teve com nível mais alto, dá pra ver até um monte de alga no meio É galera Apesar de ter muita chuva, o nível dele tá baixo E mais na frente nós vamos passar por ele novamente Só que a ponte não é tão extensa assim né Mas é o próprio rio Tá bem baixo Baixo mas não tá tanto É que ele é largo né É bem largão Bom Estamos aí do lado do senhor Paraná Estamos a 150 quilômetros de Maringá E a uns 170 de Paissandu né Márcia? Eu tava confundindo Paissandu com Com Agudos do Sul Pra vocês que acompanharam os vídeos que nós postamos no Instagram Que ia tá vindo pra cá eu falei Pra onde que nós vamos mesmo? A Márcia falou Paissandu Eu falei Paissandu? É Paissandu? Porque eu tava achando que era Agudos do Sul Tava confundindo Só hoje que caiu a ficha né Márcia Foi Tá fazendo confusão Você tá rouco ou o alto-falante aqui eu tô ouvindo rouco? É eu tô De vez em quando tá dando uma rouquidão aqui Eu tô achando que é o intercomunicador que tá meio rouco Manda um salve aí pra rapaziada aí que acompanha os nossos vídeos Márcia Manda um salve? É Bom Eu vou mandar um salve pra geral né Porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo Não eu falo pra rapaziada aí que nem o Cabo Cordeiro O Cabo Matos né O Sargento O Biraci O Sargente Claudinei né O Cabo Cora Cabo Cora E quem mais? O Biraci né O Biraci O Aquino São Sargento Claudinei Toda essa rapaziada aí né O Borsa Então muito obrigado a todos vocês aí por acompanhar os nossos vídeos E aí na frente tá ele né O Pesadelo da Márcia Meu Deus É esse pedaço aí que a gente tanto fala hein rapaziada Tá entrando pra lá pra cá Aproveitar aí e mandar um salve aí pra o Hinaldo Eu mandei uma mensagem pro Hinaldo Pra ver se ele consegue nos encontrarmos O Hinaldo que mora na região aqui de Londrina Nós estamos bem próximos de Londrina Mandei uma mensagem pra ele no zap aí Pra ver se eles conseguem nos encontrarmos Mas na frente eu vou ver Se eu consigo encontrar com o senhor Hinaldo do canal Ah é Vaga Eu ia falar o outro Eu ia falar o nome do outro canal Que era Hinaldo de Marla né Qual que é o nome do canal dele? Agora é Vagamundos né Vagamundos Mas ou você tá rouca Ou eu tô ouvindo uma rouquidão aqui no intercomunicador Você se decida Eu? É Ou é você que tá rouca Ou é o outro falante que tá rouco Falar nisso Esse intercomunicador que nós compramos É zero bala hein rapaziada Eita Márcia Graças a Deus José Luiz Passamos José Luiz Olha Aleluia Passamos de graça Olha Eita Já sacou até os cem reais pra pagar aí Márcia Já Tinha sacado o dinheiro Já Tinha sacado o dinheiro Tinha sacado Tinha sacado Tinha sacado Eu não vou comer Ei José Luiz O José Luiz falou que passou aí nesse pedágio E até fez o que nós fez aí né Eu já ia parar aí pra pagar né Eu vi que não tinha nenhuma pete lá dentro Eu falei eu acho que ele vai vir ainda né Mas não veio ninguém O pedágio tá abandonado rapaziada Vocês viram? Que coisa não? Parece que trocou né Aí o José Luiz falou assim que eles estão trocando de Sei lá como é que fala De concessão De concessão? De concessão Concessão é A concessionária trocou É trocou e a outra Eu acho que a outra não assumiu Enquanto isso nós estamos passando de graça aí Essa é a parte boa hein Entramos no Paraná sem pagar Márcia Meu Deus do céu Isso é raro Raríssimo Economizamos Economizamos 30 reais né Cada moto aí era 10 real pra passar aí É Ai rapaziada Que bacana hein O José Luiz falou que tinha passado aí E não pagou nada Então os amigos dos carreteiros estão tudo Se bangloriando Que estão entrando no estado É No estado do Estão saindo do estado do Paraná E não tá pagando hein Que bom Que isso continue Por mais e mais Dias Né não Márcia? É verdade Estou malizando uma boa grana pra galera hein E é isso aí galera Bom Como eu falei Eu vou ver se eu consigo encontrar com o Rinaldo Mais à frente Vou parar mais à frente pra ver se ele responde a minha mensagem Também tem que abastecer aí a Banco Duro Que agora acabou de baixar mais um pauzinho Só ficou com um São 17 horas É 11 minutos Tá cedo pra caramba ainda né Márcia São 17 horas e 11 minutos Tá cedo né Tá Só cai escurecendo por conta da chuva né É Você tá me ouvindo bem Márcia É porque as vezes o intercomunicador tá dando uma picotada Aham Mas você tá falando Você tá falando não Você tá gritando pra falar Sério? É Foi Aham Bom Mas enfim É porque você deve ter abaixado aí Eu falei que não era pra você baixar Não Tá normal Com o último Nós que compramos aí Um intercomunicador Esse intercomunicador que nós estamos falando É nosso né Márcia É É É E não é Não pagamos ainda Compramos em 50 mil 50 mil prestação né Márcia É verdade Ele custou 700 Ele custou 720 reais Esse intercomunicador Quando eu comprei o intercomunicador Que era da outra marca Que é o Lexin Eu paguei 400 reais Eu fui 450 Esse aqui é 720 E o Lexin Se eu não tô enganado Ele custa 690 reais Bom Mas enfim Qual que é a diferença desse pro Lexin Esse é um Eija É Eija que fala né Márcia É Eija É um Eija É Eija Eija É Ele é bem melhor do que o outro rapaziada Quando a gente liga ele Ele já tá conectado Ou com o celular Ou com o outro Você não precisa Tá pareando ele O outro O outro você tinha que parear E o que acontece O que acontece Esse aqui Ele tem um som mais alto É que eu tô achando Ou é a Márcia Tá rouca Ou ele tá meio rouco Mas eu não lembro desse buraco aqui não É Márcia Parece que é novo É Eu não lembro desse buraco aqui não É ó Só que é novo Construíram alguma coisa pra ir Então a gente tá usando agora Esse intercomunicador Que eu achei que é bem melhor Do que o tal do Lexin Show de bola hein E agora a gente só precisa saber Se ele não entra água né Porque ele é resistente à água Mas até que ponto Que ele é resistente à água Aí é um mistério né É Porque o Porque o outro lá Qualquer chuvinha que dava Ele entrava água E parava de funcionar Até quando acabou perdendo né Que aí Oxidou toda a placa do outro E um eu perdi Quando eu caí lá em Curitiba E agora esse aqui Não cai não Ele tá bem preso hein Posso cair E sair ralando no chão Que ele pode arrancar É lógico né Mas é bem mais difícil Bom Mas é isso aí 17 horas 14 minutos 588 quilômetros Estamos no estado Do Paraná Dona Marcita É E depois nós voltamos O próximo Parar de gravar E é isso aí Paramos aqui mais uma vez Olha só que lindo hein É É uma pena que no celular Não dá pra ver tão bem Quanto eu tô vendo né Mas tudo indica que vamos Ser cercado pela chuva Ali na frente E ela tá atravessando Para o lado direito Daí paramos aqui Pra colocar a capa né Aí ó Pra não perder o costume Ave Maria Que medo desse vento Medo de derrubar a moto Cê tá doido E aí Dalvino Mas você tem que pôr a calça Por fora da bota Porque vai entrar água dentro E aí Marcia Ficou melhor essa calça aí não A Marcia teve que assaltar A calça do Dalvino ali Porque a dela mesmo Não tava entrando mais não A minha não A sua né É O negócio tá feio hein José Oxe A minha é a prova d'água No primeiro instante Já entra água Mas eu não vou colocar Aí ó Já começou a chover aqui hein Bom E é isso aí Agora sim Vamos literalmente Lavar a alma né Dalvino Agora sim Não é não Marcia Agora sim Vamos nos divertir aí Na chuva né José É Lavar a alma Achamos uma área bacana aqui ó Ei rapaziada O negócio aqui tá estranho hein Eu nem sei o que que é isso aqui Mas tá tudo seco Parece amendoim hein Ou é soja morta Sei lá Tá tudo morto isso aí ó O proprietário perdeu tudo meu Caramba E aí Marcia Pronta 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 Tá com o sai Tá com o sai todo mojado Bom e é isso aí galera Vamos meter marcha O Hinaldo falou que vai encontrar Com nós de carro Que falou que tá chovendo lá em Londrina E daqui um pouco Nós voltamos Vamos ver aí O que que nos aguarda né José Terminou hein José Terminou hein José Bom mas enfim Chegamos em Londrina né não Hinaldo É isso aí Pegamos um pouquinho de chuva Eu falei que não ia colocar a capa Tá vendo Mas eu não tomo uma olhada Eles Não sei porque que colocaram essa capa aí né É a primeira vez né E o Hinaldo tá aí com a camiseta Lançamento Lançamento 2019 Essa camiseta é lançamento 2019 Da expedição transamazônica Ele que nos patrocinou com o Pixi Quando nós estávamos voltando né Estávamos na região de Porto Velho E mandou um Pixi pra nós né Que Deus abençoe Infelizmente a camiseta demorou um pouquinho Mas caiu bem no corpite aí viu Hinaldo Pera aí Melhorou agora né Pra quem não conhece o Hinaldo É o Hinaldo do canal Hinaldo e Marlaco E agora é Vagabundos 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 E é isso aí galera Já entregamos a camiseta aí pro senhor Hinaldo Depois de Quase dois anos Tá aí a camiseta E aí José Conseguiu sair aí Agora vamos Meter marcha pra Maringá É Faissandu Vamos parar ali na frente pra Fazer um abastecimento Porque a gasolina aqui tá sete e vinte E com o aplicativo Seis e quarenta Mas nem ferrando que eu vou pagar sete e vinte Abastecer a bangudura Vou deixar pra fazer isso mais na frente E aí Marla Aí vai Marla na sua vulca Certo Marla Viu só que coisa de boiola Isso é coisa da Marcia hein Marla E aí vamos nós galera A Marcia com a capa de chuva O Hinaldo com a camiseta da expedição BR-230-319 Que não foi concluída E a 364 quase foi lá Pode subir Olha o meu bebê conforto Aí não O bebê conforto Que você tanto fala Olha o bebê conforto Olha o bebê conforto Vai subir Marcia Ah pode subir Vai vai Tem visão privilegiada Tchau Marla Tchau Rinaldo Tchau Rinaldo Tchau Valô Pega a saída por aqui Uma rotatória Meia estranha essa aqui né O cara já tava brigando Com o pedestre ali E agora será nossa vez De encarar essa rotatória Bom E aí Marcia Tá conectado? Tá desligado? São 19 horas 4 minutos Rapaz Não sei quem que falou Foi o José Luiz O José Luiz falou que Quanto mais a gente vai pra esse lado Mais demora pra escurecer né Marcia Então são 19 horas 19 horas 5 minutos Acabou de mudar E olha só como é que tá Claro, claro Claro né Marcia Não Cedo não Vai chegar Claro né Porque ninguém merece Andar no escuro Ainda mais com a pista molhada Aí é complicado Mas o Hinaldo é uma figura O Hinaldo é uma lenda Rapaz E a Marla principalmente Amar ela com a sua Vulcan É de Deixar qualquer um de queixo caída Porque o que ela já andou Porque o que ela já andou Porque o que ela já andou Porque o que ela vulta andou Ela brinca a beira É de E é isso aí galera E adivinha só Tem uma noite aí Davido É uma noite aí É um diretor né Ah É Quanto você já fez isso máximo? Três Três Eu acho Umas quinhentas dele é Eu falei que eu não ia colocar a capa Né José? Tá vendo? Eu também não tinha Ah Então é que ele não tinha? Ah Ele não tinha A dele falou pra mim Finalmente E aí Seu Max Finalmente Rapaz Que viagem top das galáxias Até o Davino ficou de cabeça E é isso aí galera Depois de setecentos e quarenta e dois quilômetros Foi ocorrido Finalmente Márcia Seu destino está à direita Finalmente chegamos hein rapaziada Olha o caravanzão lá Finalmente chegamos Chegamos aqui em Baissando Aqui na casa do senhor Osvaldo Olha o Rodrigão aí Hehehe Fala Rodrigo Beleza Deixar banco duro por aqui Cabelotas motocas E finalmente chegamos Não vou deixar aí pra colocar as outras aí Pode pôr aqui Zé Não pode pôr ali E o O irmão do José não tá aqui Vai chegar só amanhã de manhã Põe um pouco mais pra frente Mais pra frente Zé E aí Dalvinho Cabe a cervezona aí ou não? Cabe a cervezona aí? Bom, e é isso aí Depois nós voltamos Com o encontro aí do José e o irmão dele Hehehe GoPro Para de gravar Bom, e é isso aí ó Aí chegou O patriarca Chegou ele Chegou o senhor Osvaldo E aí Osvaldo Tudo bem? Satisfação em revê-lo mais uma vez Mas a melhor parte não é essa A melhor parte é ver você encontrar com o seu irmão Depois de quanto tempo? Ah, os pinhal de anos aí É, depois de mais de 15 anos Chegou o momento hein rapaziada Chegou o momento aí dos dois irmãos se encontrar Chegou o momento aí Ó, e aí Chegou o momento 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 aí To what I say And if you do this It will help you To sun, sunny day Oh yeah